Tchalalalalalalala Aquela lua que prateou o céu O sorriso da manhã Aquele sonho que libertou o meu desejo de te ter Danadinha linda que é você Todo o meu ciúmo me estremeceu Quanta lua te beijou Faço tudo agora pra te confessar Danadinha linda eu vou te amar Tchalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal Eu vou viralizar o que você chorar, eu sei que eu sou cheio negro Pelo lugar, eu sei que eu te pego a gente, sai do chão Tô bandeira, você sabe que me tem a mão Tô de bandeira, te dou meu coração Tô de bandeira, você sabe que me tem a mão Tô de bandeira, te dou meu coração Força, fecha, fecha Serei seu fã, a minha estrela Brasília Sai do chão, todo mundo vai Tá aqui Tá aqui Tá aqui Eu sei que meu amor, amor e a gente é Coração Tô de bandeira, você sabe que me tem a mão Tô de bandeira, você sabe que me tem a mão Tô de bandeira, você sabe que me tem a mão Tô de bandeira, você sabe que me tem a mão Tô de bandeira, você sabe que me tem a mão Tô de bandeira, você sabe que me tem a mão Tô de bandeira, você sabe que me tem a mão Tô de bandeira, você sabe que me tem a mão Tô de bandeira, você sabe que me tem a mão Tô de bandeira, você sabe que me tem a mão Tô de bandeira, você sabe que me tem a mão Tô de bandeira, você sabe que me tem a mão Tô de bandeira, você sabe que me tem a mão Tô de bandeira, você sabe que me tem a mão Tô de bandeira, você sabe que me tem a mão Tô de bandeira, você sabe que me tem a mão Tô de bandeira, você sabe que me tem a mão Tô de bandeira, você sabe que me tem a mão Tô de bandeira, você sabe que me tem a mão Tô de bandeira, você sabe que me tem a mão Tô de bandeira, você sabe que me tem a mão Tô de bandeira, você sabe que me tem a mão A CIDADE NO BRASIL Música 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 Não me canso de falar, não me canso de te amar Não me canso de falar, não me canso de dizer Me dê a sua mão e seu amor e seu amor Me dê a sua mão e seu amor Me dê a sua mão e seu amor Me dê a sua mão e seu amor Joga pra cima, vai! 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 Ae, ae, ae E veio a te usar a mão pra cima Se chamei, tu tem a hora Chega a mão pra cima, vai, 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 vai Ai, menina, que nem goza Todo dia te ama Ai, menina, que nem goza Soa do chão Boca de balada, olha Eu canto lá Sai, 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 sai Boca de balada, olha Eu canto lá Olha aqui, eu canto pra lua Aqui não, aqui não, aqui não, aqui não Eu canto pra terra Aqui não, aqui não, aqui não, aqui não Sai do chão Boca de balada, olha Diga Eu canto lá Eu canto lá Eu canto lá Que forte, valeiro, sai Eu canto pra lua Porque é uma lua Aqui não, aqui não, aqui não Eu canto pra terra Porque é uma terra Aqui não, aqui não, aqui não, aqui não Não, aqui não, aqui não, aqui não É que o centro aqui não pegou E me dá pra cima, mas o maridão Eu na Bahia, o meu grava E me dá pra cima, mas o maridão Eu na Bahia, o meu grava E a dor de agueira, carnaval na Bahia É assim E o gentil, não tem que ir a gente É calor, mas quem tem que ir te dar um bem-fim E não há, não se sinta bonita Além do que agita, não nasce de amor E me dá pra cima, mas o maridão 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 E vamos! Queremos em cima, meu camarade! Tchau, tchau, tchau! A gente vai ter uma gesta, uma senhora com a magia! A gente vai ter uma gesta, uma senhora com a magia! Pai! Pega no ombro! Pega no ombro! Sai no chão! Viva em vez! 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 Vem a hora só pra te ver Vem a hora só pra te ver Tem a hora de botar o velho do carnaval Abra a roda da cela do campo grande Solta seus peixes de grande Calma, 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 calma Pega no ombro de quem tá do lado Que agora a gente vai fazer a corda do caraguejo da timbalada Olha a corda do caraguejo da timbalada Pula no direito Segura na corda do caraguejo Segura na corda do caraguejo Segura na corda do caraguejo Estava brincando com vocês Estava brincando com vocês e levam tudo a sério Vamos fazer o seguinte Abre a roda, abre a roda Abre a roda, abre a roda Vamos abrir a roda Enlaguecer Vamos abrir a roda Enlaguecer E tá ficando a perda de um meu amor Abre a roda, abre a roda Abre a roda, abre a roda Segura na mão porque a gente vai girar pelo lado esquerdo primeiro É pra girar, não é pra fechar a roda não, é pra girar Não, o lado esquerdo de vocês Isso, o lado esquerdo de vocês Vamos lá A melhor roda Eu vou escolher quatro pessoas pra curtir o carnaval de Salvador Em cima do trio da timbalada Abre a roda Pro lado esquerdo Eu disse Não, é o outro Atenção Pro lado esquerdo Pro lado esquerdo Pro lado esquerdo Atenção Preparar A contar Vamos girar Girar Alguém caiu aí? Caiu, 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 caiu Caiu sim, eu fui ali Alguém caiu Girar, girar E o timaleiro 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 Muito bom E o timaleiro E o timaleiro E nao a tanto Tô cantando E dentro feliz Aquela negra Dos meus braços É que eu sempre quis Sinfonia Eu vou cantando A vinda é essa canção Com o som da timbalada No meu coração Toda vez que eu vejo a lua Eu penso em te ver, o balão do pão Esse sabor já fico, deixa de me enlouquecer Eu sou saudade embalada, penso em você De balado vai De rir eu quero ser seu bem É vida, vida! De balado vem De rir eu quero ser seu bem De balado vai, de balado vem De rir eu quero ser seu bem De balado vai, de balado vem De rir eu quero ser seu bem De rir eu quero ser seu bem De balada vai, de bala vem De de balada, de balada, de balada Papepa, 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 papepa Papepa, papepa, papepa Tine, eu tô com medo Ô camarade Vc cando lá pra mim Eu não sabia Porque ela sorria pra mim Mas eu não via 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 Mas eu 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 via